Atenção, a fé da memória e do interior, recebeu o Afonso do País, que lhe teava ao texto da sua apresentação. Atenção, a fé da memória e do interior, recebeu o Afonso do País, que lhe teava ao texto da sua apresentação. Atenção, a fé da memória e do interior, recebeu o Afonso do País, que lhe teava ao texto da sua apresentação. Atenção, a fé da memória e do interior, recebeu o Afonso do País, que lhe teava ao texto da sua apresentação. Atenção, a fé da memória e do interior, recebeu o Afonso do Saúde, que lhe teava ao texto da sua apresentação. 30 segundos. Há que não há mais. Há que não há mais. Há que não se for. Há que não se for. Aqui é o Galo Fletas, eu não vou fazer a Station. Em segundo lugar, o atleta Esteban Afonso Aires, equipe Tiago Galdeci. Campeão da categoria acima de 90 quilos e estressar para a Igreja 2024, Lucas Janeiro Souza de Peixe. Campeão da categoria acima de 90 quilos e estressar para a Igreja 2024, Lucas Janeiro Souza de Peixe.